Com você, te ajudando, te incentivando e falando Cara, essa aqui é água limpa Por que você bebe água suja? Ela está te fazendo mal Essa aqui é saudável Aí você tem duas opções e o conselho do seu amigo que gosta de você Agora eu te pergunto Por que continuas bebendo uma imunda? Somos falhos, homens e pecadores Mas o Senhor nos entende E eu falo pra vocês, irmãos Assim como chegou o dia de vocês Chegará o meu e o dos meus amigos também Agora a pena está a presença de Deus Agora a pena está a presença de Deus É isso que Deus fala É isso que Deus faz Sabe o que falaram no ano passado? Você perdeu a moral com os meninos Não perdi nada daqui Os meninos aqui junto comigo Dão glória a Deus Me estudaram com aleluia É Deus, meu amado Sabe o que é isso? Pra mim é um presente de Deus Gustavo aqui Eu fiz o casamento do Gustavo E muitos falaram assim O pastor perdeu a moral Perdi nada Aí que eu ganhei moral com os meninos Porque o Espírito Santo está no controle O Espírito de Deus está no controle da Marconi E eu quero profetizar Que a Marconi é do Senhor Jesus Cristo Que os homens são do Senhor Jesus Cristo Se você quer ter um prato de vitória Aí no Arranjado de Glória E eu quero profetizar